A importância da Constituinte como um ápice do encontro do Congresso com a sociedade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa O Dia Que Brasília Parou, um especial do Metrópolis para comemorar os 62 anos da fundação da nossa capital. Me chamo João Carlos Amador, sou apaixonado por Brasília e a cada programa eu trago dois convidados que vão contar a história desse dia que parou Brasília, que vai ser o tema do programa. O videocast O Dia Que Brasília Parou é oferecido pela Save Medicina Diagnóstica e conta com o apoio da Universidade Católica de Brasília, o Boticário, Senac, Só Reparos, Guaranáquate, Claro, Hospital Anchieta, Capital de Prêmios e BSB Memo. No episódio de hoje a gente vai falar de um dos momentos mais importantes da democracia em toda a história do Brasil, não só nas últimas décadas, que foi a promulgação da nova Constituição no dia 5 de outubro de 1988. Foram 20 meses de longas discussões entre os 559 parlamentares e a população brasileira, que participou ativamente das discussões, mandando sugestões, críticas e tudo mais do que aquela nova democracia permitia. Nossas convidadas são Sônia Carneiro, que foi repórter do Jornal do Brasil na época, hoje segue no Congresso, mas como assessora de comunicação social do senador Jacques Wagner. E também Esther Monteiro, que aos 25 anos era assessora parlamentar da deputada federal, Ana Maria Ratz, do MDB, que foi uma das constituintes. Hoje ela continua lá no Senado Federal como assessoria de imprensa. Pessoal, muito obrigado, muito bem-vindas ao nosso programa. E queria começar perguntando para vocês, para as duas, como começou a relação com Brasília? Quando que vocês chegaram na cidade e por que permaneceram? Bom, meu pai era deputado federal e eu estudava interna no Colégio Bennett, no Rio, porque ele tinha vindo correndo para Brasília, sem preparo nenhum, morava no hotel e minha mãe ficou no Rio com os filhos, mas aí viemos todos para Brasília para não deixar meu pai ficar sozinho. Então ficamos aqui, tivemos que nos adaptar, porque a vida do Rio foi sofrida para todos nós, Brasília ainda não tinha as condições que tem hoje, mas acontece que nós gostamos tanto, porque era liberdade, era grama, nós éramos crianças, desciamos para debaixo do bloco, lá no Rio não tinha esse negócio de debaixo do bloco, de brincar, nós gostamos muito de Brasília, nos adaptamos e foi muito bom ter vindo para Brasília nessa época de 1963. 2003 e meu pai ficou preocupado por causa dos estudos, a diferença entre o nível dos colégios, mas os colégios também acabaram se adaptando e tudo seguiu muito bem até hoje, fiz o NB, estou formada e eu achei a vinda para Brasília uma experiência maravilhosa e a fundação da capital muito boa e positiva para o país. Então o seu amor para Brasília foi logo de início, de cara, que não era algo tão comum naquela época, ainda mais que eu vim do Rio. As pessoas vinham receosas, chateadas de ter vindo do Rio de Janeiro, eu confesso que a princípio eu também vim assim receosa, mas quando cheguei em Brasília que vi aquela amplidão, aquele sol, aquela grama verde, aquela possibilidade de você andar, correr, brincar, andar de bicicleta, eu fiquei doida, achei muito bom e até hoje eu vejo meus filhos, netos aqui e estou muito feliz. Ah, bacana. E você, como foi sua chegada aqui em Brasília? Eu vim para Brasília para a Constituinte. Para a Constituinte? Para trabalhar na Constituinte. Onde você morava? Eu morava em Petrópolis, eu era jornalista lá, estava trabalhando na campanha da deputada federal que foi eleita e que me trouxe para Brasília. No início eu nem pensava em vir para Brasília, porque o meu compromisso era com a campanha dela. Só que quando teve a posse e logo depois, quando começaram os trabalhos, ela precisou de uma pessoa aqui em Brasília e me convidou. Mas foi assim, de certa forma, até um grande desafio para a gente, porque eu e meu marido tínhamos acabado de casar, a gente se conheceu na campanha, inclusive. A gente ia acabar de se casar. Tinha um carro, a gente botou dentro do carro as coisas mais essenciais, roupa, livros, um aparelho de televisão, um rádio. Vocês vieram de carro de Petrópolis para Brasília. Vieram de carro de Petrópolis para Brasília. E assim, a primeira coisa que a gente fez foi chegar no Nex4 da Câmara dos Deputados, conversar com a deputada, ela dizia o que ela queria da gente e a gente começou, a gente já meio de menina aquele dia. E acabou que a gente ficou aqui. Ficou direto. E você também teve essa relação de amor à primeira vista com o Brasília ou demorou mais um tempo? Demorou mais um tempo. O Brasília era uma cidade difícil, a relação entre as pessoas é complicada até hoje. Assim, a gente vive muito em grupos, principalmente no poder legislativo, você tem uma relação com as pessoas que não é assim tão fácil, porque tem muito interesse, muita coisa. É bom, eu adoro, mas no início isso causou uma certa má impressão para a gente. Com o passar do tempo você vai conquistando amizades, vai se adaptando e ao final da Constituinte eu estava apaixonada por Brasília. E ficou desde então, não voltou mais para a Petrópolis? Não, voltei mais. São 35 anos aqui. Nossa! E, Sônia, como você chegou à Constituinte ali, a todo aquele processo? Você estava trabalhando lá? Sim, não. Eu trabalhava no Jornal do Brasil e na Rádio Jornal do Brasil. Aí, eu acompanhei o início dos debates que resultaram na convocação da Constituinte, porque com a mudança da ditadura para a democracia, os parlamentares começaram a sentir necessidade de que uma nova ordem constitucional devia reger o país, tirar o entulho autoritário e substituir por uma ordem constitucional livre e soberana. Então, a gente acompanhou esse debate pelos partidos, principalmente a MDB, que naquela época estava o doutor Ulisses ali, que era o presidente do partido majoritário da época. E, então, eu acompanhei muito essas discussões, a necessidade de uma Constituinte, até a abertura da Constituinte, passei a cobrir todo o seu desenrolar até a promulgação no dia 5 de outubro de 81. Então, cobriu 100% mesmo. 100%. Não cobri todos os debates e tudo, mas acompanhei o processo todo. Inclusive, eu cobria um pouco de política, não tanto os debates, mas as negociações políticas. O que se desenrolava nos bastidores da Constituinte? O que pesava mais? A confusão do Centrão, que não queria deixar avançar, avançar mais os direitos sociais e as conquistas da população na carta? Então, eu me considero, assim, uma pessoa que acompanhou esse processo todo da Constituinte ao vivo e a code. Testemunho ocular, literalmente. Mesmo, testemunho ocular da história. Da história. E uma pergunta para as duas. Você percebeu, vocês perceberam a importância histórica que estava acontecendo naquele momento ou foi algo que só foi percebido depois que aconteceu? Com o desenrolar do processo, eu me dei conta do que estava acontecendo. Porque Brasília efervesceu nessa época. O Congresso era um caldeirão em que você tinha todo tipo de anseio borbulhando lá dentro. Então, anseio social, político, econômico, todos os interesses. E vinha para Brasília gente de todo lugar do Brasil, de todos os pensamentos. Era um momento, assim, de muita efervescência. Então, a gente percebeu que uma coisa muito importante estava acontecendo ali. Estava acontecendo, né? Agora, eu quero fazer um testemunho. A Sônia é muito modesta. Eu agradeço até a oportunidade de estar aqui com a Sônia. Porque eu conheci a Sônia na Constituinte. Vocês se conheceram na Constituinte. A gente se conheceu na Constituinte. E Sônia Carneiro era uma das repórteres, uma das jornalistas mais vibrantes daquela época. Ela era uma pessoa que sabia fazer pergunta na hora certa. Para a pessoa certa. E não se importava se aquilo incomodava ou não. Então, ela foi responsável por momentos muito marcantes da história da cobertura da imprensa na Constituinte. A gente tem que fazer esse exercício. Mas, olha, eu, desde o início, eu, ao contrário, eu tinha a importância da Constituinte como um ápice do encontro do Congresso com a sociedade. Eu, como eu acompanho esse desenrolar da convocação, e via o doutor Ulisses falando sobre a importância da Constituinte, precisamos convocar uma Constituinte para revogar um entulho autoritário. Ele falava assim, vamos tirar esse entulho autoritário. Então, era importante você qualificar esse início de trabalho e esse desenrolar do processo da população indo ao Congresso, e levando suas reivindicações, seus desejos, as necessidades que até então estavam empacadas sem se realizar, a sociedade entrando na democracia e os direitos sociais paralisados. Então, eu via que a sociedade tinha um clamor, uma vontade de chegar ali e reivindicar e lutar pelos seus direitos e necessidades. E também expor um pouco, abrir um pouco o peito, né, para falar, olha, é preciso a gente ir para frente, a gente conversar. Aí, eu achei que foi um momento de muita vibração da sociedade na Constituinte. Você sentia isso nas ruas, além da cobertura lá, sentia isso? Nas ruas, nas ruas mesmo, eu confesso que não sentia muito nas ruas, mas ali, no Congresso, nas mediações do Congresso, nas grandes cidades, nos debates ali, eu sentia a efervescência. E nas ruas, foi tomando corpo, entendeu? No início, havia uma, assim, não havia muita ebulição, né? E a coisa é como a água que vai esquentando, 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 até borbulhar. Foi assim a Constituinte. Ela nasceu um pouco fria, né, na população, porque no Congresso, não. Já era quente desde o início. O Congresso já era quente, já tinha tido o seu processo. Agora, você perguntou nas ruas. Sim, exatamente. Aí, ainda, eu vi a evolução do desejo de participação da sociedade aumentar na medida em que eles iam identificando que podiam realizar os seus desejos, as suas necessidades, através do Congresso Nacional e da Constituinte. Sim, e houve muita, né, muita participação popular com demandas as mais diversas. Como você fala, o que você sentiu, o que você viu de mais interessante, né, chegando a todos? Eu acho que essa questão da mobilização da sociedade, acho que ela acontece muito no momento em que eles permitem a apresentação de emendas populares. Que aí tinha aquela coisa de recolher assinaturas, tinha que ter 30 mil assinaturas. Aí o pessoal montava banquinha. Aqui em Brasília, por exemplo, no calçadão do CONIC, entre o CONIC e o Conjunto Nacional, sempre tinha ali umas entidades que juntavam ali o povo, ia pegando a assinatura. Aí, nesse momento das emendas parlamentares, teve mais mobilização, inclusive, para a entrega das emendas. Porque teve um movimento que chegou com milhões de emendas e que chegava com caminhão, caminhonete, caminhonete, essas coisas assim. Tinha bastante coisa. Agora, assim, você fala um momento mais vibrante. Ai, teve tantos, tanta coisa. Essa entrega de emendas parlamentares, por exemplo, tinha muita coisa. Pare e pensa assim, um movimento que na época podia levar a alguma reivindicação. Dona de casa. Então, tinha assim, apresentava emendas com 200 mil assinaturas. Aí, aquele movimento todo lá para dentro. Aí, sempre fazia uma passeata na esplanada dos ministérios. Aí, entrava nos corredores. Os corredores estavam sempre cheios. Indígenas. Nossa, como tinha indígenas. Isso não é grande? Muitas fotos do período são de indígenas da Cúmula. E era muito interessante que naquela época... Ali, algumas fotos ali... Olha, os índios aí. É. Naquela época, não tinha o espelho d'água e os manifestantes podiam subir ali em cima. Podiam subir, é verdade. Então, às vezes, a Cúmula ficava cheia de gente lá em cima. Fazia um monte de manifestação ali. Eu lembro que as mulheres também fizeram abraço no Congresso. Então, sempre tinha muita manifestação. E tinha algum pedido mais peculiar? Você lembra de alguma coisa que... Ah, mais peculiar? Isso, das donas de casa, um que pedia aposentadoria à dona de casa. Interessante, não é? Algo impensável, não é? Naquela época, né? O peculiar que eu me lembro era das eleições diretas, não é? E a Constituídia acabou... Eu não sei se essa foto aí, se foi isso, não é? Essa ali, eu acho que é da Associação dos Publicitários. Aquele ali, eu acho que é o presidente da Associação dos Publicitários. Eu sei que eles... Era uma reivindicação e o que eu vi também era muita mobilização. É a questão das domésticas, né? Das vocês. Das domésticas, das mulheres. As mulheres tiveram um papel importante na Constituinte, né? Formaram um grupo. O lobby do Batom. A bancada, o Batom, fizeram ali para as conquistas femininas. Agora, a coisa mais importante que eu acho da Constituinte foi ter garantido, no artigo 5º, a liberdade de expressão. Sim. E essa liberdade de expressão é o cálcado, é o nosso forte, que a gente tem que continuar lutando por isso. Verdade. E era um anseio muito grande da população. Hoje em dia, já passou tanto tempo. A geração mais jovem não sabe o que é não ter isso, né? Não ter. Mas, naquela época, todo mundo tinha vivenciado a ausência da liberdade de expressão, né? Eu achei muito importante essa conquista do artigo 5º, que também fala do direito de ir e vir, né? E eu acho que todo mundo na Constituinte se identificou com alguma reivindicação que estava no peito. Às vezes, a pessoa nem estava lá, mas viu que foi atendida numa das cláusulas daqueles duzentos e tantos artigos. E tinha muita briga ali entre os parlamentares ou entre alguém que... Vocês participaram, viram alguma coisa, alguma briga? Tinha muita disputa, né, Sônia? Muita disputa entre os lados, a esquerda e a direita, o movimento progressista e o mais conservador. Tinha muita disputa, né? Eu me lembro, assim, muito da briga do Centrão e os autênticos do MDB. O Centrão, com aquele Robertão Cardoso Alves, né? Aí eles não queriam deixar as conquistas irem adiante, né? Queriam balizar ali, fazer o equilíbrio e tal, não queriam deixar o negócio fluir, né? E os autênticos do MDB gritavam, não é possível, temos que fazer essa constituinte e ir adiante e não pode ficar só nessa coraça, né? Vamos andar, vamos... Aí, a questão como reforma agrária, direitos individuais. Então, muita coisa ali foi tema de muita polêmica. E às vezes chegava às vidas de fato, né? Tem algumas fotos de o pessoal saindo na mão ali, né? É, teve muita coisa, sim, de sair na mão e tudo, mas não foi o que marcou a constituinte. Pelo contrário, o que marcou a constituinte foi um momento de congraçamento, de união, de vontade mesmo de progredir o país por meio de uma nova ordem constitucional que pudesse garantir progresso, crescimento e... É a busca do consenso, né? A busca do consenso para avanços, é isso. E tanto que isso ficou marcado que no dia mesmo, no dia 5 de outubro, foi uma grande festa, né? Foi uma grande festa. As pessoas estavam unidas para aquele acontecimento. Vocês duas estavam lá no dia 5? Estavam. Como foi a experiência de vocês? Estavam lá no fundo do plenário, na hora que caíram aí os papéis. Teve no nacional também, nesse dia. Todo mundo cantou, levantou a mão junto. A deputada com quem eu trabalhava, ela estava aqui também, mais aqui no meio, assim, junto com as mulheres. A Bete Aziz, a Rosa de Freitas, essas parlamentares aqui. Eu estava lá no fundo, o assessor fica no fundo, no cantinho. Bom, eu estava ali onde está o painel, né? Mais para cá tem as cabines de rádio, né? Onde a gente fazia as transmissões. Eu fazia a transmissão pela Rádio Jornal do Brasil. Eu fiz a transmissão da Constituinte pela Rádio Jornal do Brasil. E aí, levamos equipamentos e tudo para fazer a transmissão da solenidade, da promulgação. E aí, levei meu filho para levar os equipamentos, porque eu não aguentava, né? Se desumir com os equipamentos, a segurança não deixou o menino entrar. Eu falei, mas como é que eu vou segurar esses equipamentos sozinho? Foi uma confusão. Aí acabou o deputado Inocêncio Oliveira autorizou a entrada do meu filho. Meu filho tinha 18 anos, 15 anos, carregando os equipamentos do rádio para mim fazer a transmissão. Aí eu fiz a transmissão. Foi uma solenidade muito linda, o discurso do doutor Ulisses. E aí a gente continuou, depois dos discursos, aí fazendo as entrevistas, né? Os parlamentares subiam lá nas cabines de rádio para fazerem entrevistas, dizer o que estavam achando da solenidade. A gente também pegava o microfone, descia e ouvia os parlamentares. Foi muito bonito. Houve aquela assinatura da Constituição, os autógrafos, né? Isso aí ficou bem marcante também, todo mundo assinando o exemplar do colega, né? Do colega, foi. Vocês receberam, conseguiram a assinatura de alguém ali? Eu tenho uma Constituição assinada por doutor Ulisses, mas não peguei as outras. Mas isso aí já é uma relíquia fantástica, né? Pois, mas eu tenho uma curiosidade. Os primeiros exemplares, foi uma edição limitada, vinha com uma carta e uma assinatura do doutor Ulisses. Mas esse exemplar é muito raro, são poucas pessoas que têm, porque a própria Constituição dizia que não podia fazer isso. Ah, é? Não podia? Porque você não pode identificar as obras públicas, essa coisa toda, né? É verdade. Era propaganda, praticamente. Sim, sim. Mas não ficava bem, não ficou legal. É, o meu não tinha. E aí, são poucos os exemplares que têm essa carta com a assinatura dele. É, relíquia histórica. O meu exemplar não tinha carta, eu peguei uma, Constituição, e ele assinou. Foi lá, né? Muita gente via estar ali querendo. Ele fez uma dedicatória lá e tal. Olha só. E eu devia até ter trazido, porque eu tenho uma foto com uma deputada, com quem a gente trabalhava, né? Ela, no dia da assinatura, porque todos os parlamentares tinham que ir lá no Salão Negro, montaram várias mesas e tinha que ir lá assinar. Era assinado, realmente, né? E ela, na hora que assinou, chorou. Isso foi parado no programa de televisão, na época. Fez o maior sucesso, sucesso. Se isso é sucesso, porque na época também tinha aquela coisa de que mulher chorona, essas coisas assim, né? Tinha um estigma em relação às mulheres, né? Mas ela foi, assim, destaque naquele dia, porque chorou na hora de assinar. E o repórter depois perguntou pra ela porque ela tinha chorado. E ela falou da emoção dela de assinar a carta pelas 54 mil pessoas que tinham votado nela, que tinham dado um mandato pra representá-las lá. Foi, assim, muito emocionante. Muito emocionante. A gente, assim, ingratificante ter participado desse momento. Ela também colocava isso pra gente, né? Que a gente era partícipe nesse processo, embora sessone, se não constituinte. Ah, sim. Era muito legal. Eu queria que chamar um vídeo do depoimento do ex-jornalista da TV Globo, Paulo José Cunha, que ele cobriu a constituinte e tem aqui a participação dele. A lembrança mais nítida que eu tenho daqueles dias é o cansaço. A gente trabalhava dia e noite, no inferno. Porque, você imagina, você tinha a constituinte e o Congresso Nacional, tudo funcionando ao mesmo tempo. Não havia distinção. E você tinha, na constituinte, um monte de comissões, né? Cada uma tratando de um tema. Comissão de serviço público, comissão, sei lá, de segurança, comissão disso, daquilo, comissão de todas as... Comissão dos Direitos Humanos. Então, você tinha que trabalhar cobrindo todas as comissões e cobrindo ao mesmo tempo, além do Congresso, como eu disse, sessão da Câmara, sessão do Senado, normais, as comissões da Câmara e do Senado continuaram funcionando normalmente. E você tinha, ao mesmo tempo, os lobbies que estavam dentro do Congresso. Então, todo dia você tinha lá, lobbies, sei lá, dos policiais militares, lobbies dos indígenas. Tinha dia que o Congresso estava abarrotado de índios. E a gente tinha que cobrir, ao mesmo tempo, também esses lobbies, a ação desses lobbies. Aí você imagina como é que era o sufoco para nós jornalistas. E o doutor Ulisses mandando, vamos votar, vamos votar, vamos votar, que virou até um bordão dele. Sem o doutor Ulisses, eu tenho a impressão que essa Constituinte estava aí até hoje. Ele é que conseguiu fazer com que se votasse a nova Constituição. Pois é, importante, né? É verdade, é verdade. Eu trabalhava assim muito, muito, muito. Eu saía quase de madrugada, quase todos os dias. É, eu também. Qual o período profissional que vocês mais trabalhavam? Vocês consideram isso? Essa cobertura? Muito, muito trabalhoso. E agora, eu não me sentia cansada, não. Eu era impressionante. Eu trabalhava assim, uma vontade, sabe? Gostava de ver aquilo avançando, aquelas discussões, aqueles debates. Você sabe que acabava o trabalho lá do Congresso? Aí a gente ia lá para os restaurantes, né? Aí que você conversava, a política, para saber o que é que estava acontecendo nos bastidores. Aí eu saía ali da Constituinte, uma hora da manhã, etc. Aí ia lá para os restaurantes para ver o que é que estava realmente rolando por trás dos panos. Aí conversávamos com os parlamentares, aí sabíamos de bastidores, o que eu fazia no dia seguinte, como é que a coisa estava se desenrolando mesmo. Então, aí às vezes chegava de madrugada em casa, né? E dormia aquelas horinhas, de manhã cedo, as comissões começavam 8 ou 9 horas da manhã. E a cobertura era assim, sempre de manhã as comissões, aí você tinha lá suas comissões, que o jornal dizia, olha, você fica com a comissão de sistematização, você com a comissão dos direitos humanos, aquelas comissões que tinha na Constituinte. Aí você já ia direto para a comissão, de tarde tinha o plenário, e ainda tinha a política que você tinha que fazer, tinha que saber o que estava rolando na cobertura política, porque ainda tinha o governo Sarney, que se desenrolava concomitantemente na Constituinte, então ainda tinha o governo, às vezes a gente tinha que ir ao Palácio do Planalto para ver o que estava acontecendo, o que não estava, e aí eu cheguei a cobrir o Palácio do Planalto e Constituinte ao mesmo tempo, aí ficava andando para a travessão da rua, aí vinha para o Congresso, aí voltava para a Constituinte, voltava para o Planalto, olha, eu fiquei para lá e para cá, e muito tempo. Mas foi bom. Valeu a pena, né, para tudo que a gente está aqui hoje falando sobre isso. Foi uma experiência cansativa no sentido do cansaço físico, mas muito gratificante. E eu queria perguntar para vocês agora, o nome do nosso programa é o dia que Brasília parou, mas que dia Brasília parou para vocês no sentido pessoal, não necessariamente no tema que a gente está falando agora? Pois é, a minha vida é muito ligada ao Congresso Nacional. Eu passei a trabalhar, eu fiz concurso público para trabalhar no Congresso Nacional. Ao final da Constituinte, eu tinha a certeza de que o que eu queria era ser servidora do Congresso Nacional. Então, eu fiz concurso para a Câmara e me tornei do quadro efetivo. Então, a minha vida se passa muito em torno do Congresso Nacional. E eu posso dizer que o Congresso parou para mim, Brasília parou para mim, na manifestação de junho de 2016, quando a população, os manifestantes, tentaram invadir o Congresso, porque, inclusive, colegas nossos que trabalhavam na parte inferior do Palácio do Congresso, que é aquela parte de vidro lá, que tem alguns setores ali, que tem gente... Você estava lá dentro nesse dia? Eu estava no 28º andar, e de lá de cima a gente estava vendo a manifestação. E aí a gente ficou muito preocupada com os nossos colegas que estavam lá dentro, né? E naquele momento, assim, parou para mim, porque para mim era absurdo a população atacar justamente o Congresso Nacional, que é a casa do povo, que está aí para ouvir, para fazer as leis, para escutar a população. Tem suas mazelas? Tem. Mas é um processo muito importante para a gente, é alicerce para o processo democrático. Então, parou para mim nesse dia. E você, Suá, que dia parou para você? Olha, eu também ia citar esse caso, mas aí, esse acontecimento, que foi muito marcante mesmo, esse dia. Agora, para citar um outro, seria o dia da posse do ex-presidente Lula. Foi muito impactante. Ali, a Esplanada parou, pararam as ruas ao redor. E foi muito impactante ali, o percurso dele pela Esplanada. Eu achei que foi um dia que realmente Brasília parou e na expectativa também de dias melhores. E a gente tem mais um depoimento aqui também enviado para a gente do dia que Brasília parou. Em 1988, eu tinha 16 anos. E aí foi anunciado o show do Legião Urbana. Foi uma animação, assim, ficou todo mundo louco querendo ir. O Legião Urbana estava no auge deles, das melhores músicas, dos discos, dos lançamentos. Era uma banda, assim, que estava explodindo no Brasil. E para Brasília era muito importante porque ela saiu de Brasília. Eu fui com vários amigos e quando cheguei lá já era meio estranho porque eu estava muito lotado. Tinha uma multidão muito grande, já estava em um clima tenso. A minha irmã mais nova, a Joana, quis ir embora, ficou morrendo de medo, pediu para eu ir embora com ela. Eu quis ficar, imagina, eu não podia perder aquela chance daquele show. Já começou estranho porque eu acho que eles abriram para todo mundo entrar de uma vez. Então, assim, entrou aquela multidão de uma vez. Foi uma loucura já isso. Eu já me perdi de uma amiga minha. O show já começou de um jeito estranho. Mas, mesmo assim, tudo valia a pena para ver o Legião Urbana. Aí eles entraram, eu acho que eles tocaram poucas músicas, umas cinco músicas, talvez. Eu não sei, eu sei que eu me lembro, virou um bate-boca do Renato Russo com a plateia, com a multidão. Acho que alguém subiu no palco. Foi uma confusão. Eu sei que aí entrou polícia montada, entrou aquela cavalaria e saiu correndo todo mundo. Muita gente caiu no fosso. Eu torci o pé. Foi horrível. Foi um momento de pânico mesmo. Eu torci o pé. Um cara me ajudou. Eu fui parar na enfermaria. Me perdi da minha amiga. Então, assim, o que era um sonho de ser um show maravilhoso acabou de uma maneira meio trágica. Entendeu? Foi uma coisa triste, assim. A gente ficou magoado com o Legião Urbana aqui em Brasília durante muito tempo. Foi assim. Que foi no mesmo ano da 1888. Vocês lembram desse show, do impacto? Eu não fui, mas o que falaram disso... O Renato Russo tinha uma relação bem difícil com o Brasília. É verdade, é verdade. Eu não fui, mas meus filhos foram, né? E eles também voltaram apavorados e... Mas é assim mesmo, né? Faz parte, né? Faz parte. E naquela época os shows tinham toda essa explosão. Tava tudo muito a flor da pele, né? E a gente falando aqui da Constituição, é isso também, né? Aquele anseio de liberdade dos jovens... Agora, eu tô me lembrando daquele negócio do Newton Cruz. Eu não sei se foi nesse negócio do Congresso. Eu sei que foi uma manifestação que o Newton Cruz, com o cavalo branco... Eu sei que eu tava de repórter e... Aí, repórter de rádio com gravador, né? Aí, eu queria gravar o Newton Cruz e o Newton Cruz no cavalo. Nossa, que perigo! Aí, eu tô cantando... Ele não muda os carros com o cavalo, né? Foi isso, né? E ele dizendo aqui, não passa, não sei o quê. Ele falou uma frase lá que eu não tô lembrando direito. Uma frase de efeito, que ninguém passava, que não sei o quê. E desembanhava lá a espada, não sei o quê. Mas muito, assim, emblemático, né? O general... Cena de filme, isso. É, foi cena de filme. Foi uma dessas manifestações que ele não queria que invadisse a esplanada. Ah, bacana. Eu queria entregar pra vocês lembranças aqui dos nossos patrocinadores. Gente, hein, tchau. Olha, é do Laboratório do Sírio, do MSB, meia compreenda aqui de Brasília. Muito obrigado. Laboratório do Sírio, que inclusive tem mulheres à frente, mulheres brasileiras e... Ótimo, com certeza. Obrigada. Bom, vamos encerrando. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, que participaram desse momento histórico de formas diferentes, em posições diferentes, mas... e se conheceram, né? O que é uma feliz coincidência, se encontrando aqui de novo, né? Pois é. Permaneceram em contato e amigos durante todos esses anos e vieram aqui contar pra gente essa grande história. Muito obrigado pela participação e obrigado pela audiência. e aproveitar também pra convidar o internauta, você que tá vendo esse programa, a mandar também o seu vídeo, o depoimento, falando sobre o dia que Brasília parou pra você, que vai estar disponível em todas as redes do Metrópolis, no site e nas redes sociais. Tem muitos outros programas, tem a visita do Papa, tem um sobre o show da Legião Urbana, um sobre os caras pintadas. Então, são muitas lembranças especiais pra comemorar os 62 anos de Brasília. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.